Música A escola tem que ser a própria vida. E se a vida está imersa em tecnologia, está imersa em resgatar valores éticos, antropológicos, quaisquer que seja, nós vamos ter que trazer isso para a escola. Música Quando eu falo transformar a educação de milhões de crianças, eu falo, peraí, eu só cuido de 1.500, de 2.500, não me traga essa responsabilidade. Nós, na verdade, fazemos parte de uma consciência que está coletiva, que transpõe os muros nas nossas escolas. Música Os professores, às vezes, não precisam fazer eles o uso da tecnologia, mas eles trabalhando como facilitador ou moderador, os alunos é que vão usar as coisas de ponta, que às vezes nem sabíamos nós que existiam, e trazem isso para dentro dos projetos ou para dentro da sala de aula. Ele só precisa estar aberto a essas possibilidades. Música A gente conseguir chegar com os parceiros certos, e fazer uma implementação junto. Daí é uma mensagem só para a escola. É uma visão de transformação junto, que tem vários componentes, e não esses componentes só para todos. Eu acho que é um pouco o desafio que a gente tem hoje, e a oportunidade que a gente viu com a SmartLine, de criar esse processo de transformação juntos, principalmente quando você fala de soluções educacionais. Música 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 Música